Vamos conversar aqui com o jogador Lucas Godoy, ele que foi autor de um belíssimo gol nesse início de noite de sábado, amiga, aqui no Estádio Pereirão. Lucas Godoy, qual que é a sensação de fazer um gol tão bonito como esse, cortar pra dentro, bater de pé direito, pegar firme, um verdadeiro golaço? É, agradecer a Deus primeiramente, né? Ali eu fui feliz, eu acompanhei o lance, eu consegui roubar a jogada ali, tocar pro Ligerinho, tabelar. E a bola sobrou ali pra mim, eu fui feliz em dar um corte e acertar um chute belíssimo. É, eu acostumado a fazer aquilo ali no ginásio, né? Mas é mais fácil lá, porque a gente é tudo junto, uma turma aqui no campo, eu não esperava não. Mas tô feliz demais. Valeu, Lucas, esse é o Repórter Galvão, levando mais informações pro Raul Chido Esporte, o blog Francisco Ferreira.